Queridos paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Anunciação, com muita alegria e esperança que eu me dirijo a todos vocês, neste momento oportuno que a nossa Igreja está prestes a viver. Na noite de ontem, 17 de junho, nós recebemos as orientações da nossa arquidiocese de Belo Horizonte para fazermos um caminho que favoreça a acolhida presencial para celebrações, encontros. E assim nós já iniciamos, junto com pessoas de boa vontade que estão se disponibilizando para fazermos aqui na paróquia com que aquelas orientações sejam aplicadas. No primeiro momento, eu gostaria de dizer que nós não vamos abrir as nossas igrejas, como não fizemos hoje, nem amanhã, nem neste final de semana. Nós iremos com muita calma fazer com que as orientações aqui sejam aplicadas. E assim lá está indicado, você pode acompanhar no site da Arquidiocese de Belo Horizonte, como também com os coordenadores, os grupos, os movimentos, os pastorais e comunidades da nossa paróquia. Todos eles já têm, desde o primeiro momento enviei a eles. Desde a primeira hora de hoje, 18 de junho, eu estou em contato com pessoas, especialistas, técnicos para formarmos, como já fizemos, já prevendo este caminho, aqui em nossa paróquia. Com enfermeiro, bombeiro, médico, para nos auxiliar, porque deveremos orientar ainda mais pessoas nas comunidades para que possam, então, fazer este caminho para acolhermos as pessoas. Então, no primeiro momento, eu quero indicar que nós não vamos abrir de imediato as nossas comunidades. Depois, é um caminho que vai exigir de nós uma compreensão, paciência, serenidade e uma profunda conversão, porque são novos hábitos, novas atitudes. Não será como antes. Nós estamos chamando este momento de novo normal, que vai evitar aglomerações, vai evitar com que as nossas celebrações estejam repletas de pessoas, como experimentávamos antes. E assim, adequando os nossos espaços com tudo aquilo que deve ser feito, também devemos adequar o nosso coração, para percebermos que este caminho deve ser feito por todos, para que todos possam ter a oportunidade de celebrar a Eucaristia, participar do encontro nas comunidades. Um caminho de conversão. Depois, um caminho de solidariedade. Devemos estar atentos para respeitarmos o caminho de cada comunidade, o caminho de cada pessoa, especialmente dos mais velhos, acima de 60 anos, onde a recomendação estrita, junto com aqueles que fazem parte do grupo de risco, é permanecer em suas casas, para preservar a sua saúde. Isso é um cuidado que nós devemos ter neste momento. E assim, nós poderemos também pensar que adequar os espaços das nossas comunidades exige também um investimento pessoal, por isso já convocamos pessoas para auxiliar neste momento, e financeiro, estamos estudando a melhor maneira para termos os fundos necessários para adequar as nossas igrejas. Neste tempo de pandemia, vivemos muitas crises e é bem verdade que o nosso apelo para a colaboração de todos para o bem da nossa paróquia se faz ainda mais urgente, por estas necessidades que agora teremos que aplicar. E isso demanda tempo. Com criatividade e ajuda de todos, nós chegaremos no dia em que vamos acolher em nossas comunidades as pessoas para celebrarem a fé. Eu peço como pastor a compreensão de todos. Frei Sérgio está nos acompanhando. Hoje mesmo falei com ele como muitos dias nós falamos, mas hoje a indicação dele, que reforça também a minha, é de que este caminho seja vivido com calma, com serenidade, com paciência, sem aflição, sem vontade de querer apressar, com risco de colocarmos em xeque a nossa saúde, a preservação do dom mais precioso que recebemos de Deus, que é a vida. Então, por você e por mim, vamos nos ajudar para que possamos vivenciar este momento da melhor maneira possível. Com caridade, para que a presença do Senhor, que já está aí, na sua casa, o lugar por excelência, na sua família, de experimentar pela palavra de Deus, a presença dele no meio de nós, possamos retornar às nossas comunidades e assim vivermos este novo tempo na graça de Deus. Por isso, eu peço a ele uma bênção especial para o nosso entendimento, para o nosso sentimento, para que possamos, na serenidade, tranquilidade, vivermos este caminho. E no apelo deste momento, onde percebemos os índices de morte, de contágio aumentarem cada vez mais, não dizer que estas orientações para a reabertura das nossas igrejas indica que o tempo mudou e que estamos bem, não é verdade. As cautelas que nas orientações do documento são trazidas, indicam que o tempo ainda é de dificuldade, de apreensão e devemos estar atentos. Muitas notícias vocês receberão de igrejas sendo abertas aqui ou ali. Isso depende muito das condições de cada lugar. Nós ainda não temos. Por isso, devemos nos empenhar para fazer este caminho com fé e discernimento. E todo lugar que abrir, como aqui, no tempo certo, iremos fazer, deve receber uma autorização do Comitê Sanitário Pastoral que a Arquidiocese de Belo Horizonte fez, para nos orientar, nos auxiliar, instruir neste momento, porque é desejo do nosso arcebispo Dom Valmô que façamos este caminho acertando. E por isso, as orientações devem ser vividas na sua integralidade, sem esquecer nenhuma parte, para que possamos, de fato, retomar este caminho no Senhor. Por isso, deixe ao seu coração uma bênção especial, invocando a intercessão de Nossa Senhora, aqui rogada com o título de Anunciação, para que possamos, neste novo tempo, anunciar a boa nova de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. e desça sobre você e a sua família, a bênção do Deus, rico em misericórdia, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eu conto com você. E você pode contar comigo.